Hey You! Bem... Hey You! Hey You! Hey You! They're helping to bury their lives Don't give in Without a fight Telephone para shows está aparecendo aqui na tela. Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou atender um dos pedidos mais antigos que tem aqui no canal, que tem lá no blog também, que é como eu faço as artes tanto aqui para o canal quanto lá para o blog usando o Linux, utilizando o GIMP mais especificamente. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês como eu faço uma dessas artes e vou aproveitar para fazer a thumbnail desse vídeo aqui que você está vendo. Então, se você tem curiosidade sobre como se faz design utilizando o Linux, bora lá que vai ser bem interessante. Bom pessoal, sejam bem-vindos ao meu desktop, beleza? Eu vou abrir aqui o GIMP, ele já está instalado. GIMP 2.8, na verdade o Fotogimp, né? Vocês podem ver inclusive aqui que está com uma arte diferente daquela que está lá no site. Fotogimp é uma customização que eu mesmo fiz utilizando alguns outros projetos que existem aí no mundo Linux para deixar o GIMP mais parecido com a utilização do Photoshop. Essa versão que vocês estão vendo, ele não foi liberada para o público, mas em breve eu devo postar lá no blog para que todos vocês possam utilizar se quiserem. A versão anterior vai estar aqui na descrição. Eu acabei me acostumando a utilizar o GIMP assim, então é por isso que eu faço as customizações. Utilizar o GIMP meio padrãozão aqui, como vocês podem ver aqui nas preferências, né? Que você pode usar o tema também, aquele default aqui, eu não curto muito, ele fica bem estranho. Eu prefiro muito mais assim. Bom, vamos lá então. Por que que você talvez possa considerar o GIMP para fazer os seus trabalhos, especialmente você que desenvolve algum site, ou você que tem canal do YouTube, ou mesmo você que tem um blog ou algo assim e precisa de imagens para fazer as ilustrações, as matérias, enfim, coisas do tipo. Em primeiro lugar, porque ele é um programa multiplataforma, eu acredito. Então, permite que você utilize ele independente de qual sistema operacional você esteja utilizando. Se você estiver utilizando o Windows, você consegue usar o GIMP. Se você estiver utilizando o Linux, você consegue usar o GIMP. Se você estiver utilizando o Mac, você consegue usar o GIMP, BSD e tudo mais. Então, o GIMP é multiplataforma. Na verdade, eu acabei chutando o BSD aqui, mas acredito que seja possível também rodar o GIMP no BSD. Não tenho certeza, mas acredito que seja possível. De qualquer forma, além disso, ele também é gratuito e tem vários plugins para você adicionar várias e várias funções. Especialmente para esse tipo de coisa, que é criação para conteúdo digital, sites e coisas do tipo, o GIMP certamente é uma alternativa muito interessante e viável ao Photoshop. Para algumas coisas mais específicas, eu posso dar o braço a torcer que alguns profissionais que estão acostumados ao Photoshop vão achar que ele é superior em determinadas tarefas, não cabe a mim discutir. Mas eu posso afirmar, sem sombra de dúvidas, que para a produção do jeito que eu faço aqui, ele é mais do que o suficiente. Muitas vezes é você matar um mosquito com uma bazuca, praticamente, de tantas funções que o GIMP tem. De qualquer forma, eu vou criar um novo arquivo aqui. Aqui a gente define qual vai ser a largura em pixels ou qualquer outra medida que a gente quiser. Normalmente, para o blog, eu utilizo 800x450 com a densidade de pixels aqui de 72. Então, eu vou dar um OK e fica uma imagem mais ou menos assim. Essa é aquela imagem principal que normalmente aparece nos posts lá no Diolinux. E a partir dessa moldura, digamos assim, que eu construo as artes, colocando marca d'água e tudo mais. Para colocar a marca d'água, basta colocar aqui, por exemplo, aí eu vou dar uma diminuída aqui no tamanho. Eu pressionei Ctrl T para fazer essa mudança. E aí eu diminuo aqui a opacidade e está feita aí a marca d'água. É bem rapidão de se fazer. Mas eu não vou fazer uma arte lá para o blog agora. De qualquer forma, é interessante que vocês saibam que é possível fazer esse tipo de arte para sites no GIMP sem maiores problemas. Ele é um manipulador de imagem extremamente competente. Recomendo, inclusive, uma dica adicional é que você salve as suas imagens para colocar no site em JPG porque elas tendem a ser um pouco mais leves, né? Ajuda a carregar a página mais rápido, a menos que você precise da transparência. Bom, para criar uma thumbnail, como a gente chama essas imagens aí do YouTube, a gente vai usar uma resolução diferente. A resolução que o Google recomenda é essa em HD. Então, 1280x720p, certo? Temos aqui. Eu não sei exatamente o que eu vou fazer, então eu vou criar aqui junto com vocês. Mas eu quero dar algumas outras dicas que podem ser úteis. Uma coisa que eu venho fazendo ultimamente, que eu acho que vem dando não só um resultado bacana, como um efeito legal também. Eu vejo até pela questão dos acessos, né? O quanto a imagem se torna atrativa. É utilizar o fundo desfocado da imagem. Ou seja, usar uma desfocagem gaussiana, normalmente, para criar esse efeito. Tem esse site aqui que se chama Pexels, ou Pixels, né? No caso, .com. A gente pode vir aqui em License e você vai ver que todas as imagens que estão aqui, elas são livres de direitos autorais para você poder utilizar, inclusive para fins comerciais. A gente vem aqui em More, onde tem várias categorias. E uma que eu acho bem legal para utilizar nessas circunstâncias que eu vou fazer são essas envolvendo Home Office, normalmente. Então, eu tenho aqui Writing, que são pessoas escrevendo. Se eu descer aqui um pouco mais, eu tenho Laptop, Books, Hands, Mockups e assim por diante. O School, coisas da Apple aqui no caso, olha só. Tem várias imagens, inclusive tem algumas que vão servir de wallpapers com toda certeza. Além de te ajudar a ilustrar melhor tanto o seu site quanto o seu canal no YouTube. Vamos aqui em Laptop, por exemplo. Vamos encontrar uma imagem aqui que fique legal. Eu acredito que essa daqui seja uma boa. Vamos ver se realmente é essa daqui. Vamos lá, deixa eu decidir aqui qual que eu vou utilizar. Essa aqui com café também é legal. Essa aqui é bacana, mas ela tem muita informação. Acho que essa aqui é um pouco mais simples. E aqui a gente pode fazer o download. Você pode ver que a resolução é bem grande. Então, clica aqui no download. Ele já vai baixar. Beleza? Eu vou fazer o download aqui. A gente consegue ver a imagem em tamanho real aqui. Beleza? Aqui a gente vê as informações para você ver a resolução da imagem corretamente. Eu vou vir aqui no Gimp e vou importar ela. A gente vem aqui em arquivo. Para ele não abrir como um arquivo novo, a gente vem aqui na opção de abrir como camadas. E assim, ele já abre por cima dessa imagem que está no fundo aqui. Deixa eu ver onde eu salvei. Eu acho que foi na pasta de downloads. 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 Pexels. Aqui. Abri ela. Antes eu apertei Ctrl T para redimensionar a imagem. Mas eu posso simplesmente clicar na ferramenta de redimensionar aqui. Ou se não, eu vou aqui na opção imagem e seleciono a opção de redimensionar. Então, a gente precisa selecionar a camada. E aqui nós vamos diminuir, puxando assim. Para encolher a imagem aqui. Para que ela fique mais ou menos de acordo com o fundo que está ali atrás. Pelo menos lateralmente falando. Ok. Vou dar uma redimensionada aqui. Aguardamos o processo. Redimensionado. Beleza? Acho até que vou aumentar um pouquinho mais. Porque acabou ficando um pouco estreito. Um pouco mais. Um pouco mais. Aí. Tá? O computador ou o que tiver na tela aqui. Ele realmente não importa tanto quanto o que eu vou colocar aqui. Muito bem. Existe uma pasta aqui no meu computador. Onde eu salvo algumas artes. Algumas imagens que eu costumo usar com mais frequência. Então, tem ícones de distribuições. De programas. Aqui e tudo mais. Tem do Gimp aqui, por exemplo. Que eu vou utilizar agora. Então, eu vou abrir aqui mais uma vez como camadas. Vou aqui procurar minha pasta de artes. Eu deixo ela dentro do Dropbox. Tá aqui o Gimp. O ícone dele, né? O Wilbert, se eu não me engano. É o nome dessa... Desse personagenzinho aí do Gimp. Uma raposinha, eu acho. E aqui está agora o meu... O meu ícone do Gimp. Nós vamos desfocar a imagem lá atrás. Para isso, eu seleciono a camada dela aqui. Vem aqui em filtros. Desfocar. Tem várias formas de desfocar ela, né? Mas eu vou utilizar a desfocagem gaussiana. E aqui a gente pode ter uma ideia de como a imagem vai ficar. Dá para você mexer. Eu vou colocar aqui até que fique de um jeito que o fundo não distraia tanto a gente. Olha só. Ficou bem bacana. Acho que é um resultado bem legal. E outra coisa que a gente pode fazer é escrever agora aqui quais sejam as mensagens que eu quero escrever. Por exemplo... Vamos colocar aqui. Gimp tutorial, por exemplo, seria o que eu estou fazendo agora. E a gente muda aqui a cor. Tá? Aqui eu consigo mudar as fontes. Tem que instalar, na verdade, algumas fontes novas. Mas tem algumas aqui que eu vou poder utilizar para essa demonstração. Vamos mover, então, as coisas um pouco mais para lá. Então, isso aqui vem um pouco para cá. Isso aqui vem um pouco para cá. E aqui nós já temos um efeito bacana. Gimp tutorial. Inclusive, eu posso fazer aquele efeito aqui. Eu vou desenhar um retângulo para cá. Assim. Vou criar uma nova camada aqui. Eu estou fazendo as coisas meio de improviso. que eu não tinha planejado muito. Usar uma cor mais escurecida. E vou usar um degradê aqui para colocar uma sombra. Tá? Na verdade, eu quero o contrário. Assim. Um pouco mais. Um pouco mais. Um pouco mais. Um pouco mais. Acho que assim ficou bacana. A gente move aqui a camada onde está escrito Gimp tutorial para cima. Ok? aqui a gente pode aplicar uma sombra também, pode ficar legal vem aqui em sombra projetada aqui para dar um destaque maior a gente desmarca a opção de permitir o redimensionamento tira praticamente toda a opacidade que ela viria a ter e deixa a sombra bem perto da letra aqui colocando o raio de desfoque no 6 você vai ver que ficou saltadinho aqui vamos dar um destaque também aqui para o logo do GIMP deixa eu achar aqui mais uma vez o logotipo seria importante ter colocado o nome nas camadas para facilitar a gente vem aqui no mesmo local, sombra projetada dessa vez eu não quero algo tão ríspido assim até pode ser um pouco mais longe vamos dar um ok aqui você pode ver que acrescentou uma sombra ali ao redor GIMP tutorial, imagens para internet que você pode fazer acho que eu vou acrescentar ainda mais alguns dizeres aqui provavelmente mas assim já ficou bacana se eu quisesse colocar mais informações seria simplesmente usar aqui a ferramenta de texto e acrescentar aqui embaixo vamos colocar aqui, vamos ver como é que fica imagens para sites, blogs e youtube vou colocar aqui embaixo assim colocar aqui um branco novamente sites, blogs e youtube deixa eu dar uma aproximada aqui para mover exatamente para cá e aqui a gente pode fazer o contrário talvez eu vou fazer a mesma coisa aqui vou criar uma nova camada um pouco menor vou usar aqui agora o branco e vou aplicar o mesmo tipo de degradê ó basicamente aí a mesma coisa vou colocar essas imagens aqui para sites, blogs e youtube para cima e aí vamos usar o mesmo tom que foi usado aqui deixa eu ver como é que fica aqui fica legal, mas vai ter que ficar mais claro aqui na outra ponta senão não vai ficar bacana deixa eu tirar isso aqui vou acrescentar de novo numa nova camada aqui aí já ficou melhor bacana né para o seu site aí já fica maneiro e agora eu vou colocar aqui o meu grande avatarzinho que sempre vai fazer parte ou quase sempre faz parte aqui dos dos thumbnails do canal eu tenho eles aqui né é só achar algum que se encaixe aqui talvez esse aqui seja bacana ele vai ficar atrás de todo mundo aqui ou de quase todo mundo pelo menos deixa eu diminuir aqui o tamanho dele aí eu posso dar uma inclinada aqui para ficar meio de lado de fora aí ó bacana é importante que nessa parte de baixo aqui logo abaixo do nome youtube a gente não coloque tantas informações porque na thumbnail do youtube é um local onde fica o tempo né quanto tempo tem o vídeo então ele acaba cobrindo algumas informações basicamente é isso então agora a gente só vem aqui em arquivo exportar como e aí escolhe aí a pasta onde a gente quer exportar escolhe aqui o nome vai ser aqui como fazer uma thumbnail no gimp ponto png e aí a gente exporta e já era a imagem vai ficar aqui na área de trabalho como fazer a thumbnail no gimp que está aqui ó vocês podem ver que as informações do tamanho da imagem que ficou lá como a gente configurou uma imagem relativamente leve até e com design bem bacana olha só bom pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje não foi exatamente um tutorial mas foi mais ou menos para mostrar como eu faço as artes aqui do canal para mostrar que sim você pode fazer esse tipo de coisa no gimp sem problema nenhum sabe não é que no photoshop não dê para fazer mas no gimp obviamente dá também então é uma opção para várias pessoas que não querem usar um programa pirata ou não querem pagar pela suite da adobe ou utilizam uma plataforma onde o photoshop ainda não está presente se vocês gostaram desse tipo de vídeo não esqueça de deixar o seu like aí embaixo e se inscrever no canal para receber os próximos inclusive eu aceito sugestões de mais conteúdos desse tipo aqui que vocês gostariam de ver basta colocar aí nos comentários que eu vou ir lendo na medida do possível muito obrigado a você que assistiu o vídeo até o final até a próxima um grande abraço valeu e falou